Começa agora o TVR Auto, o melhor programa automobilístico de Sorocaba e região em mais de 11 cidades, chegando na casa de mais de 1 milhão de telespectadores com ofertas em automóveis e serviços que você procurava. Começa agora o seu TVR Auto. Pensou em picapes? Pensou Jordão Veículos, a número 1 em picapes. E olha aqui você encontra, que você procura no ano que você procura. E é claro, com aquele precinho que você tanto sonhou, começando com essa Hilux maravilhosa. Uma caminhonete top, né gente? Essa aí 3.0, modelo SRV 4x2, 16 válvulas, turbo com intercooler, diesel 2008. E aquele precinho que você espera, é claro, R$ 69,900 aqui na Jordão Veículos. Quer um carro compacto, com custo bacana? Dá uma olhadinha neste Chery Seller 1.5 Flex 2015. Precinho dele? R$ 25,990, é claro que é na Jordão Veículos. Então não perde tempo e vem correndo aproveitar as promoções aqui da Jordão. E este HB20 tá bonito também, hein? É 1.0 Comfort Plus Flex 2013, por aquele precinho caprichado. 34,990 aqui na Jordão Veículos. São as promoções imperdíveis que o TVR Auto leva até você toda semana. Sempre tem novidade. Honda Fit é uma ótima pedida pra quem procura um carro compacto, porém muito confortável e espaçoso. Dá uma olhadinha, gente. Esse tá bonito. É um Flex 1.4 2014. E é claro que o preço também é bonito, o preço tá fichado pra você aqui da Jordão. R$ 39,990 neste Honda Fit. E você também encontra a Cruze aqui na Jordão Veículos. O senhor, Carlos, esse daí tá impecável. Isso mesmo. Esse Cruze é a versão LTZ, que é o top de linha, né, Renata? Aquele que tem 10 airbags, botão de start e stop, roda de liga leve, bancos em couro. E detalhe, você viu o interior desse carro, que é um couro especial que a gente tá mostrando pra vocês, ó. Olha que lindo, gente. Clarinho em cinza, bem suave e dá um destaque no carro preto. Isso mesmo. E sem contar da quilometragem, 66 mil quilômetros rodados, estão com quatro pneus novinhos. E o preço? R$ 57,990 nesse belo carro. Precinho imperdível pra você aqui na Jordão Veículos. Vem pra cá, vem conhecer o carro de perto. Tenho certeza que você vai curtir a Avenida Washington Weiss. R$ 1427. Telefone. R$ 3222-7130. Tem WhatsApp. R$ 991-6680-36. Não perde o tempo, vem pra Jordão. Auto Set Class no TVR Auto. E estamos em fevereiro, mês de carnaval, mês de festa. E você que já programou aquela viagem no carnaval e ainda não comprou seu carro novo, é aqui na Auto Set Class. O melhor e o maior estoque de seminovos. E as condições? Sensacional. Olha só. Comprar o seu carro novo com apenas R$ 3 mil de entrada vai passar o carnaval tranquilo. Porque em março, Auto Set Class paga a parcela do seu carro novo. Em abril, fica por nossa conta. E é só em maio. Em maio, você vai pagar a primeira parcela e apenas R$ 550. É só aqui. É na Auto Set Class. E tudo isso sem nenhuma comprovação de renda. Apenas com documentos pessoais. Aqui o seu crédito é aprovado na hora. CP, FRG, comprovante de endereço. Mais nada, mais nada. Vamos lá. Vamos conferir a primeira oferta. Vem comigo. E olha só, olha só. Uma condição para você. Olha aqui. Na sua tela agora. Este Cobalt LS 2014. Motor 1.4. Ar-condicionado. Direção hidráulica. Conjunto elétrico. Completíssimo. Completíssimo. Olha que condição. Quer comprar um carro 100% financiado? Olha só. É esse Cobalt. 100% financiado. A Auto Set Class faz para você. Então anote agora o WhatsApp. Anote agora o meu telefone. 15-991-75-4959. Ou o telefone fixo aqui da loja. 15-3412-2222. Então uma condição é 100% financiado. Outra é a campanha Auto Set Class. Vamos lá. Pega aqui de novo. É o Cobalt 14 1.4. Você também pode comprar com apenas R$ 3.000 de entrada. Março e abril. Tranquilo. Não paga parcela. Carnaval tranquilão. E é só em maio. Você vai pagar R$ 550. Vale a pena. Ligue agora. 15-34-12-2222. Vendedores prontos aqui para montar a sua proposta na hora. Outro carro para você. Vem para cá. Vem para cá. Olha só. Você que está procurando trocar. Você quer trocar o seu carro. Está parado aí na garagem. Está mais. Estou querendo um carro mais novo. Quero um carro mais espaçoso. Câmbio automático. Olha o Jetta. Jetta 2.0 Flex 2013. Bancos e couro. Câmbio automático. Rodas e liga leve. Completíssimo. Completíssimo. Vamos trocar o carro? Vamos trocar o carro. E eu garanto. Aqui na Auto 7 Class. Você tem a melhor avaliação do seu carro na troca. Você tem a melhor avaliação da sua moto. Então venha para a Auto 7 Class. Comprar o seu carro novo. Mais um carro na campanha Auto 7 Class. Olha só que facilidade. É o Prisma LT 2012. É o Prisma LT 2012. Motor 1.4. Porta-mala sensacional. Que carro, hein? Metálico. Vamos aproveitar. Apenas R$ 3.000 de entrada. R$ 3.000 de entrada. Camargo, estou sem o R$ 3.000 hoje. Não tem problema. Vamos parcelar. Vamos parcelar essa entrada no cartão de crédito em 4 ou 5 vezes para você. E é só em maio. Apenas em maio você vai pagar a primeira parcela de R$ 550. Por quê? Março e Abril. A parcela do seu carro novo é por conta da Auto 7 Class? Então é muito fácil. Vamos ligar agora, hein? Montem a sua proposta agora. 15, 3, 4, 12, 22, 22. Carro super econômico e completo. Vem para cá, vem para cá. Olha só. Fiat Uno Vivaça e quatro portas. Ar-condicionado, conjunto elétrico, direção hidráulica. Completinho esse Fiat Uno. A entrada é de R$ 3.000. Apenas R$ 3.000 de entrada. E vamos lá. Parcela, você só vai pagar em maio. É só em maio. E vai pagar apenas R$ 550,00. Uno Vivaça e 14 completo aqui na Auto 7 Class. Carrão, carro espaçoso, SUV, olha só. E X35 2011, rodas de liga leve. Completíssimo, completíssimo. O melhor preço, o melhor preço de todo interior paulista. E X35 2011 essa semana para você passar o carnaval de X35. Apenas R$ 52.900. Então vamos ligar agora, vamos ligar agora. Preço sensacional nesse carro. Aproveite, passar o carnaval, passar o carnaval de X35, amigão. 2011 completo. Carro popular aqui do lado. Gol. É isso aí, é o Gol geração 6, ano 2014, motor 1.0, metálico. E é muito fácil, né? É muito fácil você comprar o seu carro novo. A entrada é apenas R$ 3.000,00. R$ 3.000,00 de entrada. E vamos lá. Olha que campanha, hein? Março, abril, Auto 7 Class paga a parcela do seu carro para você. Para você ficar tranquilo, passar o carnaval tranquilo. E em maio, em maio você vai pagar R$ 550,00 na primeira parcela. É fácil demais. É na Auto 7 Class. E muito mais no site. Acesse agora autosetclass.com.br. São mais de 500 ofertas para você. E olha que bacana. Se você tem alguma dúvida, quer fazer, pode mandar a sua pergunta. Manda a sua pergunta para o Itamar aqui, vou responder para você. Anote aí. Atendimento.com.br. Esclareça a sua dúvida na hora. Vamos lá, vamos lá. Então acompanhe o quadro agora. Itamar responde. Esclareço todas as suas dúvidas para você. E o Itamar responde, hein? Pergunta do Matheus Saliotti. Olha só. Itamar, eu tenho R$ 9.000,00 de entrada. E gostaria de saber quais são os planos aí, os planos que a Auto 7 Class oferece. Olha só. Dentro da Auto 7 Class são mais de 11 financeiras credenciadas, cadastradas aqui na loja. E os planos são 24 vezes, 36 vezes, 48 vezes. E fazemos os planos também, as financeiras fazem também, planos até 60 vezes. Fica a critério, né, logicamente, do cliente entrar no orçamento e o modelo do carro que realmente deseja adquirir. Beleza, Matheus? Obrigado. André Mar, veículos aqui no TVR Auto, chegando e chegando com qualidade. Carros de procedência, carros diferenciados, tem zero quilômetro, tem seminovos, compra, troca, financeira, faz o que você precisar. Por quê? Porque aqui sai sempre um bom negócio, porque é André Mar. Gente, olha, vou começar falando de um Honda Fit que está muito bonito e é o carro que você precisa levar. Honda Fit EX 1.5 automático 2014. O câmbio é Borboleta Flex, R$ 49.000,00 o preço dele. Vamos fazer o seguinte, vamos baixar mais. TVR Auto vai sair por quanto, Tony? R$ 47,00? R$ 47,00, esse carro. E não para por aí, não. Olha só, você tem carros realmente muito, mas muito diferenciados. Alguns estão aqui para você apenas conferir e depois venha ver o preço. Porque agora eu vou falar desse daqui que está na imagem para você. Um Corolla XEI 2.0 automático. Ele é no 2013, Flex. Tem couro, sem detalhes nenhum. Pneus novos. É o mais novo do Brasil. Vale a pena conferir. Preço dele, R$ 58.600,00. Mas é claro, vou fazer um preço melhor para você. Um preço muito melhor. Venha para cá, porque vale a pena. O preço dele era R$ 59,00. A gente vai fazer por R$ 58,600,00 porque você assiste o TVR Auto. E não para por aí, tem mais. Na primeira imagem, eu passei por esse Fusion para dar água na boca. Mas agora eu vou falar dele. Porque é praticamente zero. O Fusion com mil quilômetros nos anos 2016. Gente, mil quilômetros rodados apenas é zero quilômetro. Mas é claro, gente, com preço de semi novo, porque ele é Titanium, EcoBooster, AWD. Carro praticamente zero, completíssimo. Preço dele, R$ 129,900. Não vai encontrar um carro nessa qualidade, nesse preço, um Fusion como esse. Só aqui, gente, só na Andremark tem um carro como esse. Esse carro faz muito sucesso, não só pela música, pelo filme também. É o Bubble Bean, né, do Transformers. Camaro, ano 2012. Que carro bonito, gente. Camaro chama atenção realmente. automático, pneu novo, pneu zero, difusor eletrônico. Esse Camaro 2012 está num preço muito bom. Eu não vou falar o preço, porque esse carro está impecável e com preço exclusivo, especial, que só a Andremark pode fazer para você. Mas, olha, é Camaro amarelo para você. Vou falar de utilitário, que é a Montana. Essa aqui é no 2009, está num preço muito bom. O carro está bacana mesmo. Ela é 2009, 1.4, a direção vidro elétrico, trava-lame. O preço dela, R$ 22.000. Vamos fazer o seguinte, está começando agora, estreia no programa Andremark. Vamos fazer o preço melhor por apenas... Tony, vai fazer quanto? R$ 2.000 a menos, vai. Está marcado aqui, R$ 22.000. Vamos fazer R$ 20.500. R$ 20.500. Então, baixou aqui. Tony, obrigado, hein? Ah, não parou por aí não. Quem mais? Vem comigo. Gente, na minha lista aqui, está marcada uma Ranger, gente. Sensacional, 4x4. Só vou mostrar esse carro, porque acabou de vender. Andremark, vendeu já? Vendeu. Vendeu. Está lá. Está vendido, Andremark falou. É raridade, praticamente, que Ranger, gente, diesel, nessa qualidade aqui, inclusive, vendeu para uma cidade, não é? Fora de Sorocaba, porque eles vendem até pela internet. É isso mesmo. Vende no site. Essa é a Andremark. Tem carros realmente diferenciados. Dá uma olhadinha nessa Mercedes aqui, que é ano 1972. Eu vou falar desse carro já, já. É só para dar água na boca. Porque agora eu vou falar de uma Montana. Uma Montana belíssima, conservadíssima, esse carro, que é essa Montana LS completa, gente. É ano 2011. Nova, nova, nova. Quero que você veja esse carro aqui, gente, por dentro. Porque esse carro está super, super conservado. Vale a pena. Quando eu falo para mostrar por dentro, vem para cá, Alan. Passa para cá, porque eu vou abrir a porta para que você, na TV Real, que está nos acompanhando, vai olhar esse carro. Olha aí. Na totalidade. É para vender mesmo. O preço dele, R$ 25.500,00 nessa Montana, não é? Agora, muita gente está aguardando para ver, né? Porque viu aquela Mercedes, ano 72. Primeiro eu vou falar da quilometragem. Bom, o carro 72 deve estar muito rodado. Nada, nada, nada disso. Mercedes, chapa preta, ó. Placa preta está aqui, olha só. Carro original para você. Carro para colecionador. Ano 1972, com 55 mil quilômetros. Bom, esse carro, você vai falar assim, ah, mas eu vou deixar guardado na garagem? Não, dá para ganhar dinheiro com ele, para casamento, para evento. É isso mesmo. Porque é uma Mercedes que sempre chama atenção, não é verdade? Então você pode vir para cá, que o preço é acessível. Dá para levar esse carro, sim. R$ 32.500,00 em uma Mercedes como essa, só aqui na Andremar. Sei que você gostou, não é? Então venha conhecer pessoalmente todos esses carros na Andremar Veículos, na América de Cavalho, 916. Para referência, é pertinho do antigo Detran, bem do lado praticamente. Se quiser ligar para cá, é 3033-0118. Ah, tem também o WhatsApp. Pode falar direto com o Andremar, com o Tony, com toda a equipe aqui. Olha que infinidade de carros, de procedência, de qualidade. A tradição que tem essa marca, Andremar, você vai encontrar só aqui. Andremar Veículos, corra! Auto M no TVR Auto. E essa semana, o Fabrício endoidou aqui. Ele está fazendo promoção em utilitários. Para você que trabalha, quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, quer empreender, vem aproveitar com parcelinha pequenininha na Auto M. Olha a Fiorino, gente. É Fiorino Baú, ano 2015. Essa é completa. Tem ar, direção, vidro, trava, baixa, quilometragem. Está em ótimo estado de ver pelas imagens, praticamente zero. R$ 41,900 era o preço dela. Para o TVR Auto, por apenas R$ 39,900. Fiorino, carro bom, muito bom para você trabalhar. E não para por aí, é a semana do utilitário. Vem comigo! Fiat Strada, esse daqui é o único dono, gente. É carro realmente impecável. Um carro com procedência para você. É a Fiat Strada Working, 1.4, ano 2011. Maravilhosa mesmo, muito legal. Gente, quilometragem dela, 60 mil quilômetros. E o preço, imbatível, R$ 22,900. Esse é o preço desse utilitário para você trabalhar. Vou mostrar mais um agora. É uma Saveiro, que está aqui do lado para você conferir. É uma Saveiro Trade, olha só. Ano 2014, essa aqui é 1.6. Saveiro com potência para você, claro. Completinho. Ah, direção, trio, rodas. Tem já a capota ali atrás. Dá uma olhadinha na capota aqui. Olha aí, está aí para você. É isso aí. Lindo, lindo carro. Vale a pena conferir, porque a entrada é pequenininha e mais parcelas. E na Auto M tem mais. Vem comigo. Você precisa de um utilitário? Você quer? Aqui na Auto M você pode. Vou falar primeiro dessa Montana aqui, que está num preço espetacular. É uma Montana Comcast, em 2010. Ótimo carro, gente. Tem direção hidráulica. Preço dela, R$ 22,900, mas TVR Auto, só R$ 20,900 nessa Montana. Eu estou aqui do lado, olha gente, com uma Saveiro, que está muito bonita. Estou até olhando. Ela é em 2014, olha só. Está impecável essa Saveiro. Muito, muito nova. Enquanto você vê, eu vou falar dela. Que é uma Saveiro cabine simples, mas é 1.6. É no 2014. Tem direção, vidro, trava. 44 mil quilômetros. Baixa quilometragem. R$ 39,00 era o preço dela. TVR Auto, só R$ 29,900, aqui na Auto M. É a Auto M que está esperando você, olha só. Aqui na América do Cavalho, número 654. Passou a Praça Belim, vem descendo primeira lombada. A loja está aqui, ó. Poucos passos para você realizar um bom negócio, para você melhorar a sua empresa na semana dos utilitários. O WhatsApp está aqui na frente para você, ó. 9-8-1-0-1-11-16. Compra, vende, troca, financia. Venha, o nome é Auto M Veículos Multimarcas, esperando você. Corra! Aquela oportunidade que você buscava, é claro que você vai encontrar aqui na Megamit. E é hoje, hein? Não perde tempo, não. A essa SX aqui, ó. Oportunidade única, é isso, Mariana? Isso mesmo, a SX, essa SX está com taxa zero e em 12 meses sem juros. E é um carro com teto panorâmico, 4x4, o top de linha do SX. E você não vai gastar com a documentação. O carro já está documentado, 2016, mas é um carro zero quilômetro. Viu? Não perde a oportunidade, não. Vem correndo aproveitar aqui na Megamit. E tem muitos outros carros para a gente mostrar para vocês. Continuando com os carrões novos aqui da Megamit. Agora nós vamos de Outlander, né, Mariana? Isso, isso mesmo. Outlander está a partir de 133,990. Um carro super completo, com kit multimídia, banco em couro. Um carro incrível, esperando por você aqui na Megamit. Vem conferir de perto esse modelo que vocês estão vendo. É um modelo que tem um teto solar bacana, diferenciado, viu? Venham conhecer o carro porque vale a pena. E olha, se você está pensando numa caminhonete, uma top mesmo, dá uma olhada nessa Triton Sport, que é o lançamento 2017, né, Mariana? Isso mesmo, o lançamento 2017, a casca grossa da Mitsubishi, a partir de 131,990. Viu só, gente? Uma senhora caminhonete. Venha conhecer de pertinho aqui na loja para você entender tudo isso que nós estamos falando, porque vale a pena mesmo. É isso mesmo, o carro é top. Dá uma olhadinha nessa Triton Chrome Edition, gente. Essas partes cromadas dão todo o diferencial na caminhonete, não é mesmo? Isso, esse carro, ele é 94,990, é um carro flex completo, bancos em couro, kit multimídia. Aqui ela está assessorizada já, que é a parte do valor, mas ela sai a partir de 94,990. Gente, 94,990 é um ótimo custo-benefício numa TK maravilhosa como essa. Então, vem correndo para a Megabinit, não perde tempo, quilômetro 101 da Raposo Tavares. O telefone, Mariana? O telefone da loja é 3339-9999. Vamos passar seu WhatsApp também? Também, é. O meu telefone é 15-DDD-996-66-7476. É Megamish. Mitsubishi. Pensou em carros? Seminobos e novos, com qualidade absoluta. Aquele preço que você procura, é claro que você encontra aqui na Santa Clara Veículos. O Renato está aqui do meu lado. O Renato falou que ele garante, não é mesmo? Garanto. Pode vir aqui que você vai encontrar qualidade e muita diversidade. Viu só? O carro que você procura está aqui na Santa Clara Veículos. E olha, tem um Ford Ka pra você que procura um carro compacto. Esse eu tenho certeza que você vai se apaixonar, não é mesmo, Renato? Completinho esse carro. 2013, novo, novo carro. Pode vir aqui que você não perde viagem. R$ 22.800 na oferta da semana. Viu só? R$ 22.800 neste Ford Ka 2013. Está bonito, você pode cá e tem muito mais aqui na Santa Clara pra você. E agora tem também Renault Megane 1.6, Renato? Exato. Essa é uma Megane Grand Tour, aquela perua, muito fácil de usar. O carro de motor excelente. Comfortável. Espaço interno. Completíssimo também esse carro com banco de couro. Novinha, novinha, novinha. Não perde viagem também. R$ 28.800. Essa é a Dynamic Completa 2011, esperando você que é na Santa Clara e tem mais. E olha que carrão top. É um Xiguan e esse é o modelo TSI, né, Renato? É a TSI 4x4 Turbo. Única dona esse carro. 2011, todas as revisões que foram feitas na Abrão Reze. interior caramelo, maravilhosa. R$ 59.900. Venha ver esse carro aqui que não vai se arrepender. Se arrepender, claro. Com certeza não vai se arrepender. O carro que vale a pena, está impecável. Bancos em couro claro, por exemplo. Lindíssimo, gente. E vem com o meio que tem mais em Santa Clara, viu? Para quem está em busca de um utility, dá uma olhada neste cango. Com certeza é a pedida perfeita para você, não é mesmo? Expression 2015, o carro, com 22 mil quilômetros. Olha só, gente. Novíssima, novíssima, completa. O carro está impecável, está com airbag, ABS e, como ele acabou de falar, com apenas 23 mil km, o carro está impecável, esperando você aqui na Santa Clara. O preço também campeão, R$ 35.900, não é isso, Renato? R$ 35.900, completinha, com 22 mil quilômetros. Tem mais ofertas para você. Um carro executivo, luxuoso, é claro que eu estou falando da Mercedes. Essa daqui é uma 2010, é isso? Isso, mas olha o estado desse carro. Um pecado. Absolutamente zero, de único dono carro. 86 mil quilômetros, quatro pneus, zero quilômetro. É a 180 Compressor. Top de linha, com teto. E nós vamos fazer uma oferta especial nesse carro hoje, Renato. Mas para quem está assistindo, TV é real. Exatamente, viu? O preço aqui é R$ 62 mil, quem vier essa semana vai levar por R$ 58 mil. Agora, veja a qualidade do carro efetivamente. Vale muito a pena. Então, vem correndo para Santa Clara, hein? Vem para cá. Rua Santa Clara, 349, no centro de Sorocaba. Telefone? Telefone é o 15-32-33-3400 ou consulte o site mais atualizado da região, que é o www.santaclaraweb.com.br. E tem o WhatsApp? O WhatsApp é o 97403-4466. É Santa Clara Vê, que lê isso, hein? Prêmios seminovos da 7 de setembro, 301. Tem os carros que você procura com aquela parcela pequenininha, para você ficar tranquilo. Nesse mês de fevereiro tem carnaval, vai pegar a estrada, que é um carro melhor. Traga o seu, venha para cá fazer um bom negócio. Se você está preocupado, a parcelinha é pequenininha e a entrada também é pequena. Vale a pena conferir. Pode procurar por aí. Para fechar o negócio, na Prêmios seminovos você vai fechar. Vamos começar falando desse carro aqui, olha só. É uma estrada 1.4 Flex 2011. Muito bonita, utilitária para você que trabalha, para você que quer um carro para curtir. Está bom para ir para a praia também, legal, hein? Entrada pequenininha e parcelas de 649. Agora vamos falar de Voyage, carro para a família, cor da moda, Voyage branco, 1.0. E esse carro é completo, gente. Ano 2011, olha só, gente, só R$ 500,00 de entrada. Não acredita? Vou falar de novo. R$ 500,00 de entrada. Todo mundo pode comprar na Prêmio, é isso mesmo. E a parcelinha? Pequenininha. Parcela pequenininha para você, com entrada. Gente, R$ 500,00 de entrada. Tem que comprar. E não é só isso não. Tem muito mais aqui na Prêmio, confira. Ford Fiesta. Olha, carro bonito, 2013. Parcelinha pequenininha para você, mas eu vou falar da entrada. Entrada de R$ 500,00. É isso mesmo. Só R$ 500,00 na entrada para você. A parcela, ó, desse tamanhinho. Hora de mostrar um Peugeot ano 2011. Esse é 1.4. É completo. Carro bacana mesmo. A entrada é pequenininha. E a parcela, gente, cabe no seu bolso. Só R$ 739,00. Mas é um Peugeot completo. Agora eu vou falar desse Logan ano 2012. Logan também é um carro para a família. Esse é a direção hidráulica. Bacana também. Entrada pequenininha. Parcela de R$ 699,00. Vou repetir que a parcela é baixinha. Parcelinhas de R$ 699,00 para você ter um carro. Um Logan 2012 como esse. E aqui na Premium tem também um Classic ano 2010. Quatro portas. Ele tem também uma entrada pequenininha. E a parcela, gente, inacreditável. Já imaginou você de Classic? Quatro portas 2010 com a parcela de R$ 589,00? Aqui na Premium você pode. Esta é a Premium Seminovos. Parcelinha pequenininha, entrada pequena. Aqui você pode mesmo. Na 7 de setembro, gente, número 301. Fácil de encontrar. Na internet também tem lá premiumseminovos.com.br. Para você de toda a região. Pode já fechar o negócio pelo WhatsApp. Anote. 15 9 8190158. Se quiser ligar para a loja também. 32312929. Esta é a Premium Seminovos. Venha para cá e faça um ótimo negócio. E agora vem aí as dicas da Premium com a Lidiane. Confira. Dicas da Premium está no ar. Olá, eu sou a Lidy e hoje nós vamos falar do Uno. Com a chegada da linha 2016, a Fiat vem trazendo modelos completos com versões restilizadas. Se você está lembrado daquele modelo quadradinho, branquinho, isso já ficou para trás. Hoje nós temos aqui na loja, inclusive, várias versões, como o Whey, o Vivace, o Automático, o Sporting, também você encontra aqui na loja. Venha conferir. Eu fico por aqui. Até o próximo programa. Esse é o TVR Auto e aqui estão sempre as melhores lojas. Só aquelas que são top mesmo, tradicionais. Por exemplo, o Bailask Multimarcas. Aqui tem o carro que você procura o Seminovo com a qualidade que você quer. Por exemplo, vou falar desse Fiesta. Olha que bonito. É um Fiesta SE 2014 automático. Está com 33 mil quilômetros só. É completinho. Revisado, higienizado, periciado. Vale a pena conferir o preço, porque é um preço especial. É claro, corra, porque senão vai vender rápido, hein? E tem mais, vem comigo. E aqui na Bailask tem muitos, muitos modelos à sua escolha. Por exemplo, um Fox como esse é muito bonito, mas vou falar dele já já. Porque agora eu quero que você confira esse C3 que está impecável. É um C3 1.6, exclusivo de 2013. Ele é automático, couro, para-brisa panorâmico, super conservado, com apenas 35 mil quilômetros. Oferta impedível para você, TVR Auto, apenas 39,800. Eu falei do Focus, né, esse carro vermelho aqui? Pois é, reluzente, bonito. Olha só, esse é um Ford Focus 1.6 automático. Ano 2014, só com 31 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem, super conservado, sem detalhes. Oferta especial esta semana, TVR Auto, só 51 mil e 800. Mas, gente, é um Ford Focus 1.6, sensacional. Vamos conferir mais ofertas da Bailask. Vem! Procurando uma Saveiro? Está aqui, olha só. Zero quilômetro esse carro, gente. Saveiro Trendline, cabine simples, 2017, zerinho, zerinho, completa. Já está licenciada e PVA pago também. Consulte os vendedores, consulte para condições especiais. Para essa unidade é zero quilômetro, é 2017, é Saveiro. Claro que tem muitos modelos, né? Estamos aqui, olha, andando aqui pelo finalzinho da Washington Luiz, onde fica a Bailask. E a gente vai conferindo aqui muitos modelos. Eu quero que você preste bem atenção agora nesse Honda Civic, que está muito bonito. É um Honda Civic, ano 2014. Ele é 2.0 LXR, automático, completíssimo, 52 mil quilômetros rodados, veículo impecável, sem detalhes de conservação. Essa semana, por apenas, apenas 59,800 nesse carro aqui na Bailask. Olha que loja grande, gente. Olha que loja bonita. Quantos veículos você encontra aqui? Então, venha para cá na Washington Luiz 1900. Pode ligar também para cá, no telefone, anote 3327 3020. Ah, vou passar o WhatsApp da galera aqui para você já ir mandando para cá. Anote 997720954. É Bailask, é a tradição, é a variedade de carros que você procura. Então, venha para a Bailask. Corra! Você, empresário do setor automobilístico, quer anunciar no melhor programa do segmento? Não perca tempo. Entre em contato agora mesmo com o TVR Auto, através do telefone 3318 6016, ou então, WhatsApp 99130 3474. E alavanque as vendas. Olha o showroom aqui nos seminovos da Megamit. Tem muitos carros, gente. Uma grande variedade e com os preços que o pessoal espera, não é mesmo, Leandro? Exatamente. Vamos descer lá então para mostrar, porque hoje tem muita coisa bacana que eu tenho certeza que o pessoal de casa vai adorar. Olha só que lancer, gente. Um CVT lindão e a cor do momento, que é o branco, que é uma cor que veio para ficar. A galera procura demais, não é mesmo, Leandro? Exatamente. Exatamente. Principalmente no carro desse. Carro maravilhoso, completo, câmbio borboleta, banco em couro. Muito bonito mesmo o carro, gente. O 2015 está esperando por você. E o preço, está curioso? Venha construir, Gilberto, porque os preços não estão imbatíveis. É para você comprar o seu carro agora, não deixar mais para amanhã. Você está procura de um carro hatch? Que tal esse HB20 Comfort 1.6 2014, não é mesmo, Leandro? 2014, completo, ar, direção, vidro, trava, ótimo custo-benefício para você e sua família. Viu só? Venha negociar aqui, Leandro, e com certeza vai fazer aquele precinho que você procura. Para procurar de um carro com um preço pequenininho, dá uma olhadinha nesse Corsa Classic 2008 para você, para a família, não é mesmo, Leandro? Exatamente, um carro sedã. E olha só, está esperando você aqui na Megamit esse carro, viu? Não perde tempo e venha para a Megamit, que eles têm os melhores preços para você, ofertas incríveis, preços empatórios. Quer um Peugeot Compacto Top? Dá uma olhadinha nesse 308 Allure, com teto panorâmico esse, não é, Leandro? Exatamente, teto panorâmico, couro automático, carro bem completinho. Em 2014, está zeradinho, te esperando na Megamit. O preço é imbatível, vem aqui para conhecer, o Leandro vai fazer aquele negócio para você. Está à procura de um carro para viajar com a família? Acabou de encontrar, mas CR-V, este é o carro que você procura, não é mesmo, Leandro? Exatamente, CR-V LX 2009 completa, único dono, carro maravilhoso, sem detalhes. Olha só, gente, bancos em couro, está linda a CR-V e o preço, Leandro, vai caprichar para você, tenho certeza, vem para a Megamit. Tem também Cobalt, está bonito esse Cobalt? Cobalt único dono, com 36 mil quilômetros, completinho, 1.4, ótimo custo-benefício para você e sua família. Esse daqui é um LT, né? É um LT 1.4. Você não pode perder, reconhecer o preço também, está imperdível, vem para a Megamit. E vamos com mais um agora de Montana, para quem curte picape menor, mais compacta, uma boa ideia, Montana 2017. Montana 2017 com 6.600 quilômetros. Praticamente zero, né? Carro zero. Então não perde tempo, vem para a Megamit, quilômetro 101 da Raposo e Tavares. O telefone daqui é super fácil, né, Leandro? Não tem erro? É 333-99999 ou WhatsApp 99723-2887. É Megamit. Vamos agora de Bicudo Motors, o TVR Auto, e começando em alto estilo com uma BMW 120i, dá uma olhada vermelha, lindona, Active Flex 2016, com apenas 14 mil quilômetros rodados, por 108,990. Venha conferir de perto aqui na Bicudo Motors. E dá uma olhadinha nessa CR-V EX-L. Bonita, não é mesmo? Está te esperando aqui na Bicudo Motors. É uma modelo 2016 e o valor caprichado, 89,990, neste carro confortável, luxuoso, espaçoso, e é exatamente o que você procura, não é mesmo? Se o que você procura é uma picape compacta, acabou de encontrar essa estrada 2014. Gente, dá uma olhadinha, é uma Adventure e eu vou abrir para vocês verem aqui que ela é modelo 3 portas, tá? Olha, está muito bonita por dentro também essa picape. Está esperando você aqui na Bicudo, modelo 2014 por R$ 46,990. Bora de EcoSport? Que tal essa Titanium? Está te esperando aqui na Bicudo, hein? Uma 2013 por R$ 48,990. Venha conhecer o carro de perto. Tem muitas opções aqui na Bicudo Motors. Eu tenho certeza que você vai curtir preço, qualidade, variedade. Aqui é tudo de bom. E é o TVR Auto sempre trazendo as melhores ofertas aqui da Bicudo Motors para você. Quer conferir de perto? Venha para a Avenida Antônio, Carlos Cometre, número 1000. Telefone daqui, 3224-2323. Estou te esperando. Vem! O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. Folia de ofertas na Auto Set Class. Em fevereiro você compra seu carro e as parcelas dos meses de março e abril são por nossa conta. E mais, a primeira de R$ 550, você só paga em maio. Com o Nuivace 2014 ou Estrada 2013, entrada de R$ 3.000 e a primeira de R$ 550 para maio e as parcelas de março e abril, nós pagamos para você. Com o Bout 2014, R$ 3.000 de entrada em março e abril, as parcelas são por nossa conta. E a primeira você só paga daqui a três meses. Com 100% financiado e com aprovação na hora. Auto Set Class. O Ancet Setembro, 328 Sorocaba. O Ancet Setembro, 328 Sorocaba. Sportage Comprar peças para automóveis importados nunca foi tão fácil A Sadi Motores tem um estoque completo para todas as marcas Tudo à pronta entrega Os preços são os mais baixos do mercado Pois você compra direto do importador, sem intermediários Acesse sadi.com.br Se preferir, mande uma mensagem pelo WhatsApp 0 operadora 11 99363 4889 A Sadi garante entrega rápida para toda a região Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir Novo Discovery Sport Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura Chegou o maior casca grossa da história All new L200 Triton Sport Você nunca viu tanta inovação numa picape Está à procura de serviços no setor automobilístico? Os melhores da cidade e região? Começa agora o seu TBR Auto Aqui você vai encontrar Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas Uma empresa que está há 8 anos no mercado E que realiza serviços automotivos Aliás, o Diogo está ao meu lado Diogo, empresa grande Com o pessoal especializado Qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva Funilaria, pintura, higienização interna Trinca de parabrisa, pintura de roda Tapeçaria No geral, o que tiver de defeito no carro A gente dá um jeitinho Isso é importante Porque você está vendo aí Pequenos serviços Ou então, olha só Um grande serviço como esse Você pode realizar aqui Agora, a pergunta é Você tem convênio também Com as principais empresas e seguradoras, né? Principais Ou seja, todas Todas A gente atende todas as seguradoras Todas as companhias Traz seus sinistros para cá Que vai ser bem atendido Diogo falou um negócio muito legal para a gente Sabe o que é? Ele tem aqui o serviço Ele faz o serviço um convênio Com muitas empresas de carros Ou seja, as lojas de carros É importante também, não é? Comércio de compra e venda de carros A gente atende bastante empresas hoje aqui Empresas bem conceituadas no Sorocaba Gostam os serviços da gente E faz serviço também corporativo Você tem uma grande flota Pode vir para cá Agora, Diogo, o endereço qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano Número 120 É a continuação da Avenida ali Da igreja do Central Park Da rua da igreja Positivo Você passou em frente à igreja Mas já acabou de cair na minha rua aqui Está aqui tranquilo Venha para cá O telefone que quiser ligar Tirar alguma dúvida 3202-6634 Reparações Automotivas O nome é FAD E a experiência que você precisa Então, venha Estou na Autobright com o Luciano Autobright que é referência já Nem revitalização Ou seja, você vai deixar seu carro bonito Mas a estética do seu carro É aqui na Autobright Aliás, a empresa é completando 20 anos Ou seja, a experiência que as pessoas procuram Não é verdade? Isso, Fernando 20 anos de experiência Prestando bons serviços na área automotiva Como você disse Estética automotiva É aquele cuidado para o seu carro Para manter o carro novo Com aparência boa Com uma boa valorização E o legal é que, por exemplo Você fala assim Ah, eu quero ir na Autobright Resolver um problema Que eu ralei o carro Deu uma batidinha pequena Mas não é só isso Esse aqui, por exemplo Um carro que teve um acidente Por exemplo Para soque à frente dele Mas não é só isso Isso aqui é um grande Serviço grande, por exemplo Mas aí, um pequeno Luciano Retrovisor Está aqui do lado Uma BMW aqui com retrovisor Isso Uma pinturinha do retrovisor De repente dá uma raladinha Numa parede Acontece um pequeno incidente Tiramos só a capinha do retrovisor Faz a pintura Serviço rápido Traz o carro de manhã A tarde está pronto Tranquilamente Fica bom Tem martelinho de ouro É claro, também Para serviços pequenos E um negócio legal aqui Por exemplo É a higienização De banco Você pode colocar o banco Tirar aquela capa A criança sujou Vai tirar Eles vão lavar Vão colocar de volta Do jeito que estava Deixar novinho Com o cheirinho de carro novo Isso, higieniza Tira os fungos As bactérias Que vão sujando Com o acúmulo de sujeira Vai infiltrando dentro da capa Então tem que tirar Assim como a gente lava A nossa roupa todo dia Tem que lavar também De vez em quando Os bancos do carro É isso, é importante Converse com o Luciano Com a equipe Para fazer um bom negócio Porque a Autobright Já tem 20 anos Tem a tradição Que você precisa Quem quiser ligar para cá Conversar com você Telefone 3222-3425 O endereço? Avenida Américo de Carvalho Número 692 Bom, todo mundo já viu Todo mundo conhece A Autobright Está há 20 anos aqui E os serviços estão todos aqui Autobright Estética automotiva Para você Corra! Qualidade absoluta Nos veículos E também no seguro Você encontra aqui Na Santa Clara São 25 anos De tradição Para você É facilidade É qualidade É garantia Aqui é tudo de bom E eles trabalham Com as melhores Companhias de seguro Então não perca tempo Venha para a rua Santa Clara 349 Telefone 3233-3400 Pensões Seguros Santa Clara Vem! Via Lopes Auto Center Com todos os serviços De primeira para você É claro que você só vê Aqui no TVR Auto E com promoções É sempre com diferenciais Também Por exemplo Meu carro quebrou Fui comprar a peça Em outro lugar Você instala, Cléber? Lógico Sem problema nenhum Viu só? Bom demais Não é mesmo? De repente você encontra Uma promoção por aí Vem para cá Ele instala Ou se preferir E também tem várias Outras marcas De peças aqui Que você pode adquirir Na loja E eles instalam para você E tem mais um diferencial Na questão do horário Como é que funciona Agendamento noturno? A gente trabalha até as 20 horas Com o agendamento noturno Ligou, agendou Pode vir Então não tem Desculpa com o horário Olha só Vamos passar o telefone Para o agendamento 3221-9081 E o endereço? Rua Maria Vitória 225 Júlio de Mesquita Tudo para o teu carro Via Lopes Novo lançamento da Renault Para o universo SUV Nós vamos brigar Com o HRV da Honda Com a Tracker da GM Nós vamos brigar Com a Kix Nossa co-irmã da Nissan Nós vamos brigar Com o Jeep Renegade É um carro maravilhoso Linhas francesas A Renault sempre teve tradição Nessa linha de veículo Quem teve uma Senic Não esquece A Duster hoje Domina o mercado Quem dirige uma Duster Quem tem uma Duster Sabe do que eu estou falando O carro é fantástico E agora vai contar Com uma nova opção Que é a Renault Captor Adorei Era tudo o que eu esperava Estava ansiosa É lindo É tudo o que a gente quer Muito Super Por dentro Maravilhoso Adorei E esse vai ser O meu próximo carro Estamos surpreendidos Com essa SUV Nós estávamos aguardando Ansiosamente A chegada dele Realmente nos surpreendeu Ela é muito espaçosa O espaço no porta-mala Ideal para a família Para casal E realmente nos surpreendeu São de parabéns a Renault E com mais esse lançamento Da Renault Vai estar surpreendendo o mercado O mercado me surpreendeu também Que veio agradando A linha de carros Que a Renault Vem lançando no mercado Já tenho o carro da Renault Vim conhecer esse novo lançamento Gostei bastante Se eu puder Vou comprar Vim conhecer o carro da Renault Vim conhecer o carro da Renault Vim conhecer o carro da Renault E no dia nacional do Fusca É claro que o TVR Auto Veio fazer a cobertura Na garagem das Carangas Aqui os amantes do Fusca Têm seu espaço garantido Também tem motos antigas E acontece um evento Aqui na garagem das Carangas A cada 15 dias Um encontro de automóveis antigos Vamos acompanhar com a gente? O Silvio e o Romano São os responsáveis Pelos eventos Que acontecem Aqui na garagem das Carangas Quem não veio Perdeu Mas o evento Vai acontecer todos os anos Não vai? Exatamente O evento aqui Na garagem das Carangas É sempre realizado Aos sábados De 15 em 15 dias Perdeu esse Daqui 15 dias Pode vir que tem outro evento Como surgiu a ideia De fazer esse encontro de carros E também Do dia nacional dos Fuscas? Os encontros de carros Surgiu há sete meses atrás Com o encontro De sete amigos aqui E aí Foi juntando amigo Do amigo Do amigo Do amigo E os amigos Estão aqui Todos reunidos São todos amigos E o dia nacional do Fusca Hoje Em virtude de ontem Dia 20 de janeiro Dia nacional do Fusca Por isso Hoje é a comemoração Do dia do Fusca Quem perdeu este ano Ano que vem Tem mais uma edição Do Fusca Se Deus quiser Estamos aqui com o Silvio Que nos cedeu Que nos cedeu aí O espaço A gente Que é apaixonado Pelo antigo mobilismo Ano que vem Tem mais Dia 20 de janeiro É que foi apaixonado De verdade Por Fusca Vai contar um pouquinho Sobre a história Deste Fusca Que é dele Já há muitos anos É Bom Este daqui É o meu filhote É um 61 Segunda série Está comigo Vai fazer 13 anos Agora em abril É Comprei ele Para aprender a dirigir Com 16 17 anos Eu Entrou para minha Para minha vida Este carro aqui Espero que ele Nunca mais saia É Também ensinei A minha namorada A dirigir nele Então o plano É quando os meus filhos Tiverem aí Uma certa idade Também Aprenderem a dirigir nele E ficar na família Por mais muitos anos E conta para a gente Fez altas viagens Até longas Com esse Fusca já Sim, sim É Depois Esse daqui Era um projeto Placa Preta Aí quando eu conheci A minha namorada A gente percebeu Que um carro de garagem Não conta a história Então a gente começou A fazer algumas viagens Próximas aqui Por São Paulo Até que em janeiro De 2015 A gente fez uma Presepada E foi até Natal No Rio Grande do Norte Foram 20 dias Viajando E a gente fez Uma viagem para o sul do país Agora em novembro Fizemos Curitiba Lages Serra do Rio do Rastro Florianópolis Paramos num encontro De Pomerode E voltamos Firmes e fortes Para São Paulo Tem o meu lado O Wellington Ele é responsável Também pela organização Ele é o braço direito Do pessoal aqui Para organizar Todo evento Que tem nos automóveis Aqui na garagem Das carangas Fale pra gente Dá trabalho É um trabalho Que é compensador Você corre E depois você vê O pessoal unido Conversando Esse encontro familiar Encontro dos carros Isso é um prazer Muito grande Para nós Que acaba não sendo Trabalho É um prazer imenso Conta pra gente Os jovens também gostam De Fusca? Ah, com certeza É impossível não gostar De um carro clássico Do carro mais amado Do mundo Que teve milhões De unidades produzidas No mundo E também aqui no Brasil Um carro que boa parte Dos brasileiros Teve uma história Todo mundo andou de Fusca Uma vez na vida Pelo menos As crianças de hoje Talvez não, né? Mas boa parte das pessoas Ou tiveram um amigo Que teve Fusca Que teve uma Kombi Que teve uma Brasília Que teve um Volkswagen Air Então é um carro Que está de uma forma Ou de outra Dentro do coração Do brasileiro, né? Olha, deu pra perceber Que o Jordan entende Tudo de Fusca Não é possível, Jordan De onde vem tanta informação? Bom, na verdade Eu tenho um blog Que trata sobre Volkswagen Air E mecânica clássica E a minha ideia É um pouquinho diferente De alguns outros blogs Que existem hoje em dia Aí pela internet A minha ideia É falar sobre Volkswagen Air Sobre mecânica clássica Sobre carro antigo De uma maneira diferente Então é muito prazeroso Estar aqui hoje Podendo fotografar os Fusquinhas E fazer um post fino Falando sobre tudo isso Olha que bacana E gente, o Jordan Não falou o blog Fala pra gente Como é que faz Para conhecer o teu blog Para conhecer mais de Fusca Bom, o meu nome é Jordan O Fusca está com o Fusca Dele aqui hoje Explica pra gente Qual que é o estilo Do teu Fusca Bom, o estilo do meu carro Como a gente tinha comentado Ele é um patina style O que é um patina style? Ele é um carro Que ele tinha o desgaste De ter ficado no tempo Então o tempo Se encarregou De fazer todo Esse desbotamento Da pintura original Do carro Você investiu nesse carro? Fez mudanças? Sim Na realidade O principal Foi a parte mecânica Esse carro ficou no caso 15 anos parado Então a mecânica Praticamente eu troquei tudo Principalmente freio Até porque Ele tem essa carinha De velhinho Só que o coração dele É de uma criança nova Eu uso uma turbina Para aumentar a cavalaria do carro No caso ele está girando Em torno de 120 cavalos E andando pelo evento Encontrei este Fusca Estilizado Totalmente diferente Gente E o Jonas é proprietário Fale um pouquinho Para a gente Sobre o teu carro Então esse carro aí Eu adquiri ele Faz 5 anos Esse é o terceiro Que eu tenho já Que é um dom Que vem de família Meus avôs tem Landau, Maverick E eu optei Para o Fusquinha Para estar iniciando Começando com o Fusquinha Esse é um carro Que já está 5 anos comigo Eu catei de um senhorzinho Que estava com ele Há 13 anos Então ele já estava bom De lata e pintura Só estava cansado Por causa dele ser original Eu só dei uma invernizada Uma cristalizada E depois desses acessórios Foi tudo eu mesmo que coloquei E no encontro nacional do Fusca Aqui na garagem das Carangas Tem muito entretenimento Tem a banda Pepper Hatch Tem também food trucks Cervejas artesanais Tem sorriso Tem um monte de coisa gostosa Além de tatuadores Barbershops Miniaturas Adesivos Tudo relacionado aos Fuscas O evento foi top E daqui a 15 dias Tem mais um evento aqui De carros antigos Você que curte carros antigos Não fique de fora E se você quer fazer a cobertura Do seu evento de carros Entre em contato com a gente Que a equipe do TVR Auto Vai até você O telefone está aqui Nessa telinha ali Agora mesmo Termina agora o seu TVR Auto Acompanhe a gente também Na página do Facebook Os vídeos no Youtube E no Instagram E se você perdeu alguma informação Tem a reprise Todos os dias Às 9 da manhã Às 14 horas E à meia-noite Até o próximo TVR Auto Inscreva-se